Tarde desse domingo, o prefeito de Rio Branco chegando aqui para a estreia do Rio Branco na série D. Prefeito, veio torcer, pé quente, torcer para o Rio Branco. É, torcer e muito, né? Porque afinal de contas a prefeitura está ajudando também o Rio Branco, firmou um contrato com o Rio Branco de patrocínio, eles estão divulgando muito essa questão do combate à dengue, isso é muito importante para todos nós, então espero que o nosso Rio Branco, e vou torcer, o Rio Branco vai ganhar e a gente vai para a vice-liderança. O senhor é pé quente? Mas sempre fui, né? Espero que seja mais uma vez.